Olo meu Zoguinhos e tudo bem? Se vocês já visitaram mais vídeos do canal, gente Hoje eu to aqui com minha prima Laura Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alfa Eu boto o nome dela aqui de Lalfa Gente, hoje estamos aqui no murder Pra eu jogar, né? Pra ver quem que vai ganhar, né? A Laura tem só 7 moedas E eu vou pegar mais Tá, gente? Eu tenho 203 moedas Deixa eu ver A partida está rolando ainda Gente Gente, eu vou escrever uma coisa aqui. Ela tá escrevendo. Ela escreveu ele também, gente. Calma. Escreveu ele? Agora eu vou escrever uma coisa. Não faz o jeito. Não vai escrever besta. Gente, ó. Gente. Boa. Vamos lá dar a amizade dessa menina. É, mas eu tô com limite de amizade. Você tá muito cheio. É, eu tô com limite. Eu vou pedir mais. Pra todo mundo, né? Eu vou ficar sem. É, gente, né? Olha. Cadê a Laura? O que é isso? Ela, uma pessoa... Ô, Laura! Torre de peixe fina. Fica... Gente, gente. Gente, gente. Gente, cadê? Eu tô aqui. É, gente. Eu vou botar Facebook aqui, gente. Eu vou mostrando no celular da Laura, tá, gente? Pra você ver também no celular dela. Gente, calma. Não, ela vê a tela dela, gente. Mas eu não... Eu vou virar aqui. Laura. Vai. A tela da Laura, gente. Ué. Tá começando. Aqui, ó. Aqui é a tela da Laura, gente. Ó. A tela dela. A Laura inocente, gente. Deixa eu tirar o vídeo. E você? Eu sou inocente também. Vamos ver. Bom, gente. Você não fica perto de ninguém. Menos... Não fica perto de ninguém. Só fica perto de ninguém. Gente, eu pego a arma e vou matar. Manda. Eu te falo quem é. Dandara, onde você tá? Até agora, gente. O Manda não matou ninguém. Tá, garota. Tá começando ainda, né? Já começou a partida, mas o Manda não matou nenhuma pessoa. Olha, Dandara. Oi. Olha essa menina aqui. Tirar a foto aqui. Olha, Dandara, me ajuda! Como é você? Eu não tô junto com a menina. Engravado. Ah, tirei. Dandara, cadê você? Eu não sei, não. Eu tô indo aí, Laura. Calma. Eu tô pegando boi. Fica aí, Laura. Eu tô indo aí. Eu tô coletando. Vem, Laura. Vem. Laura, vem por aqui. Vem nesse negócio aqui, Laura. Vou lá na máquina, gente. Laura, deixa eu te guiar. Vem, Laura. Vai no negócio. E nesse mapa aqui, você fica com a cabeçona. Você vem aqui, ó. Aqui. Você vem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ai, tem que sair do jogo, gente. Você vem, clica aqui, ó. E entra aqui dentro. Mas como esse internet tá mal? Ué. Gente, o que aconteceu aqui, gente? Oxi. O que aconteceu aqui, gente? Também. Gente, vamos entrar de novo, né? Gente, não tem problema. É internet, gente. Assim mesmo, né? Não foi desliguei, não. Gente, eu peguei mais uma amizade. Porque eu tinha só zero. Agora eu peguei muito. Né, gente? Quem é a Dandara? Quem é o eu? Eu tenho uma amizade de você, meu irmão. Ai, gente. Isso tá muito lotado. É o conector meu. Vai lá. Vai. É o seu conector? Vai lá. Deixa eu olhar. Adivinha aquela da Lota. Acho que conectou, Laura. Não sei direito, não. Vou entrar lá no Roblox. Vê, Laura. Então foi. Deixa eu entrar aqui. What? Foi, foi, foi. Deixa eu... Vai aparecer que a pessoa zoada e sai da experiência. Eu falei? É, deixa eu entrar no Mardy. Você entra no meu perfil, Laura. Deixa eu entrar aqui. Que cara engraçado. Bora entrar aqui. Eu vou entrar, Laura. Espera, eu não entrei ainda. Eu tô entrando. Sabe quem que fez esse jogo, Mardy? Niquelis, o nome do cara. Niquelis. Niquelis. Eu acho que é isso. Alfa. O Alfa. Gente, é... É, a Dandara vai querer o que se fez de Atof, né? Eu não tenho certeza disso, não. Deixa eu botar aqui onde eu... Ah! O que? Já sai do jogo, Laura. E entra no meu perfil. O meu já entrou, Laura. Entra aí no meu perfil, Laura. Você vai entrar em Atof, você vê do Laura. O que é o outro jogo? Gente, olha o meu efeito maravilhoso de fogo que eu comprei. Eu fiquei muito emocionada quando eu comprei, gente. É o meu sonho comprar esse efeito. Olha só que coisa linda. Eu quero muitas semanas depois mostrar pra Laura. Como é que... E faz... Quando mata... Fica a pessoa... Ó, quando eu falar... Eu vou falar... A Dandara pode matar. Você mata. É, a Dandara pode matar a pessoa. Bota o celular e tem que esperar um pouquinho agora. E o tablet? O tablet vai ficar cheio de coisa na tela e aí vai até parar de jogar. Tem que ir pra... Botar no lado do tablet, tem que estar jogando em um tablet, né? Essa menina tá bem largada, essa menina. Não sei como é que ela consegue jogar largada assim. A Laura... A Laura deve estar por aí. Tem uma menina, Laura, com a animação que você gosta. A de Old School. Oi, oi, lagada. Tudo bom? Aqui é eu! Que pro, hein? Que menina pro! Olha eu ali. Vou dar mensagem. Eu acho que ela não é brasileira, Laura. Eu acho que ela não é brasileira. Eu morri também. Eu tava até... Você... Oh, Laura, essa menina, ela tem a roupa do... Ela tem a roupa do Brookhaven. É de 8 Robux. Depois eu... Olha, Dandara. Dandara, vamos dançar, gente. Vamos dançar. Vamos, vem lá. Vamos aqui, vem cá. Vem cá, tem um lugar secreto aqui, Laura. Eu já sei, gente. Vamos lá naquele lugar secreto. A gente vai esconder dela. Porque ela é... Gente, quem é, gente, é terceiro da minha prima, né? Mas eu não sou o prêmio do Brookhaven. Quem disse? É. Ai, eu não tô... Agora já começou, né? Não vale olhar. Inocente, nós dois. Inocente. Ela falou aqui, ó, de KKK. Deixa eu falar uma coisa aqui. Dandara, eu tô aqui, ó. Vem aqui. Ai, eu tô com medo dela. Ela tá com sorvete. Tá aqui, Dandara. Aqui, Dandara. Dandara, me espera. Cadê você? Tá aqui, eu tô aqui, ué. Lada. Então, calma. Vou pegar as moedinhas pra eu ficar com mais, né? É. Tem a menina que vai ficar. Ai, minha, ele fica roubando minha moeda. Mas que eu sou bonito. Você também? O meu tá... Não tá no máximo, não. O seu que tá. Então, dandara. Eu tô aqui fora. Vamos descer lá embaixo? É no esgoto? É no esgoto. É muito nojento. Eu não vou ficar lá, não. Acho que ele... Olha que é mó de boeda aqui. Calma, deixa eu fazer parkour aqui. Vem, Laura. Eu vou fazer parkour aqui pra chegar aqui. Ai, do nada. Eu fui lançada no negócio. Laura, vem por aqui, Laura. Sobe na minha cabeça, Laura. Me mataram. É ela, é a lagada. A menina é lagada. Ela sai daí, Laura. Me expecta a morda pra mim. Expecta pra mim? Aqui. É essa? Não, não é ela não. Outra pessoa. É ela, é ela. Ah, meu Deus. Achei que o Morda tava na minha traseira. A menina, ela... Socorro. Ela tá lagada. Que bom que ela tá lagada. Assim não vai me cansar. Bem feito, menina. Matou a menina. Você chutou? Essa é a música do Roblox. Fica me expectando, Laura. Eu tenho que ver o... A morda. Ela tá aqui fora. Ih, eu não vou ir lá, não. O meu saco de moeda tá cheio. Ai, meu Deus. Ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Escoide, escoide. Eu vou sair daqui. Que bom que ela não joga a faca. Ela tá com medo. Do xerife. Fica pulando. Eu não tô ali, não. Eu não tô ali, não. É, o pessoal sabe muito bem onde eu tô. Ai, meu Deus. Como assim? É, tudo isso tá com medo. Vai, menino. Vai, vai, menino. Vai, vem. Ela tá ali, ó. Do esgoto. Hum, meu Deus. Eu vou sair daqui. Alguém mata essa mulher. Caramba, eu sei de filhinho. Eu tô toda lagada, gente. Deixa eu desconectar. Quer ver? É um menino que tá lagado, né? Vai, menino. Mata ela. Eu não sei onde eu tô. Ela tem fora, né? Tá entrando esse troço aqui. Matou. Já era, coitado. Ali, eu, ali. Ali, eu, ali. Eu corro por essa morte. Que pena que não pode dar vida. Ah, ela perdeu. Ela perdeu. Ela perdeu. A gente vai falar assim, ó. A gente vai falar assim, ó. Penta dela. Penta dela. Penta dela. Vamos rir dela. Vamos fazer o amor. Vamos caçar ela primeiro. Cadê? Ali, ela. Ela não. Ela não. Ela é outra. Ela não. Ela é ela. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa menina aqui, ó. Calma. Deixa eu rir dela. Pronto. Eu vou sentar na cabeça dela. Dessa otária. Ela aqui, ó. Essa menina aqui, ó. Deixa eu rir dela. Não. Não. Eu rir. Não, não te menina. Você tá gravando, Dandora? Tô, é. Escreva uma coisa aqui. Escreva. Inocente? Que raiva. Inocente também. Não, mãe. A internet daqui tá muito... Eu sei, mas vai. Agora tá muito ruim a internet, mãe. Vai, vai, vai. Tá muito ruim a internet. Vai, vai, vai. Lá a internet tá uma bosta. Não quero saber. Não quero saber de jogo. Não quero saber de jogo. A mesma tarde, ela é a mesma menina, Laura. A mesma menina de antes, Laura. É a mesma. A internet vai ficar muito ruim, a gente. Morri. Morri. Ah, Dandara. Eu sou morda e eu vou te matar também. Viu? Minha internet começou a lagar muito. Não dá certo jogar aqui. Mãe, você tá aqui? É por causa da internet. Eu falei que não era pra ficar aqui. Eu esqueci óculos. Não sei. Ô, Daniel. Não sei. Acho que a doutora vai entrar de fés amanhã. Eu vou pedir pra tu, então. Vê se é ver. Ai, eu consegui. Oi, Dandara. Você morreu? Morri. Ai, eu consegui. Vou pedir uma coisa aqui que você não pode ver. Não pode ver. Ficou velho no chat aqui. Vou esperar. Não, Dandara. Agora vou... Correr, Peggy. Calma. Como que bota essas carinhas aí? Que carinha? Essas carinhas. Essas carinhas. Olha o tanque. Olha o que bota. Que coisa? Que negócio de costura, Dandara? Tu viu, Dandara? Não sei não. Não sei não. Minha internet aqui tá uma bosta, gente. Olha isso. Não, Dandara. Gente, olha que internet ruim, gente. Nossa. Gente, olha que internet ruim. Olha que tá isso. Tão horrível a internet. Mãe, eu falei. Tá muito ruim. Mãe, a internet tá muito ruim, mãe. Mãe, a internet tá muito ruim. Tão horrível a internet. Vou. Mãe, a internet... Mãe. A internet tá muito ruim, ó. Abre a janela, Laura. Não adianta, mãe. Abre a janela, Laura. Abre a janela, Laura. Abre a janela, Laura. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai embora. Quer falar de mal do cara você, hein, Laura? O que a gente falou? O xerife matou. A internet melhorou, hein? Eu tô buscando mal, hein? Eu tô buscando mal, hein? Pra cá e pra lá. Pra cá e pra lá. Eu subi da pro outro lado do celular, gente. Pra poder mostrar meu rosto. Junho da Laura. Calma, gente. Pera. Eu vou ter que botar no... Gente. Gente, tchau. Eu vou até lá. Tchau, tchau. Tchau.